Olha o bocão do Zé de Vinheta aí, silencioso e tudo cantando Canta ou não canta? Canta E canta bonito Olha lá Olha, a gente está com o diretor aí, cara Nossa, e agora? Ainda tem força não? Tem, deixa a porta Não vai virar e para para nada Vira lá embaixo então Olha onde o cara para Melhor pegar aquela outra lá Isso aqui mesmo é pior ainda Aí pior ainda Não é que é um monte de encarralhada Aqui, olha Silenciozão, cantando assim, é um filé, cara É, tem que pegar um diretor então? Nossa Vamos ver se eu arrumo um cano lá Aqui? É Só passar um cano por dentro, então ele já vai, né? É Se não tiver divisão lá, você vai tirar ou não? Tira aí Vai, vamos lá Tira o pé Vamos lá Vamos lá Aí tem pressão, né? Aí tem pressão, né? E aí, Luiz? Ah, tem Filé, né? Ficou chique no urtão Recomendado, hein? Vamos também Aí, galera Silenciozão e tudo, Luiz Silenciozão e tudo